Bolsonaro, eu só tenho uma coisa a dizer. Você me representa. Essa ideia de ter educação em casa, pras crianças não irem pra escola, é genial. Olavo de Carvalho te orientando, é sensacional. Bolsonaro, continua assim, você é líquido. Bolsonaro, você é tão moderno, mas tão moderno. A gente vai fazer uma festa nas pirâmides aqui pra te homenagear. Lindo, você me representa, Bolsonaro. Você é moderno, você é avançado. Você vai fazer o Brasil melhor, Brasil do futuro. A escola é sem partido, Bolsonaro. E isso que você faz é o resgate dos valores da família tradicional brasileira, Bolsonaro. Chega desse papo de mulher ganhar o mesmo salário de homem. Esse meninim, vitimização de cota pra negro, defender direito de homossexual. Espederastas, Bolsonaro. Não tem que ter direito nenhum. Tem que ir pra casa, ir embora e deixar o mundo pra quem é heterossexual. O orgulho hétero, Bolsonaro. Viva, Bolsonaro. Chega de ideologia de gênero. Chega de marxismo cultural. O que a gente precisa, Bolsonaro, é resgatar a tradição da família de bem, da família brasileira. Você, Bolsonaro, é nossa salvação. Confesso pra você, Bolsonaro, que eu me identifico a cada discurso seu, combatendo os comunistas, combatendo a esquerda, defendendo que as pessoas, os cidadãos de bem, as famílias de bem, possam andar armadas. Continua assim, Bolsonaro. Vamos em frente, Bolsonaro. Bolsonaro 2022. Maravilhoso. Bolsonaro, você demais. Sua múmia.